Não, por que? Vou pegar esse dinheiro que eu estou no bolso aqui, você é louco? Não, por que nenhum no bolso? Eu não sei como é que funciona... Energia disponível, estante de armas Você já fez esse aqui, Cano? Estante de armas? Quero o de onde uniu lá, que roubou a arma Caralho, oh apareceu granada aqui, oh Aqui já, esse cara, olha aqui Granada Só vai que tem um cara aqui, oh Oh porra, eu caí Ah, ela está me lutando aqui Cadê o Carlos? Volta aqui Carlos, volta, volta, volta aí Vem cá, vem cá, vem cá Outro chão pode ser destruído Volta pro meu pai Foi, 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 foi Pode rir, caro, filho No pé do saco Cheguei, cheguei, cheguei Estou com você Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vai trabalhar um gatinho Mas para fazer a Rapance é um leão Cara, eu tô só com a 12 aqui, mano O cara não me viu, mano Tô atrás dele, ó Primeira oportunidade Ó, jogador da vez apareceu Mas já? Deu 812 só e, tipo... Fica reclamando, vai, fica Só na 12, hein, mano Só na 12 Vou levar o dinheiro lá Pensa Pensa Pensa, você não vai cuidar delas Corre, corre Vixi Vixi Pó, ele não dá nada de dinheiro Pó, ele não dá nada de dinheiro Tem que ter usado a granada Torra pra cima no digital, e... Conto com a LK, eu acho que ele foi feito. Eu fico com isso. Oh, vou cair, vou cair, ajuda. Ajuda, 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 ajuda. Eu acho pra mim, foi feito. Foi feito, foi feito, foi feito, foi feito, foi feito. Eu quase sabia que você caiu. Sim, meu filho. Vou cair também. O cara é foda, mano. Nada de porra. Não tá aí, ô, seu vagabundo. Aliado, morri, 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 socorro. Volta, 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 volta. Oh, cara, que caralho é essa? Chupa, chupa, chupa. Tem que salvar, me fudir. Chupa, chupa, chupa. Vai, 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 vai. Eu não tenho dinheiro lá, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Chupa, 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 vai. Só vai, só vai, só vai. Isso, ai, meu Deus. E aí, caralho. É esse aqui que eu quero. Deixa eu ver as janelas. Eu não tenho dinheiro. Vou cair em casa. Eu não tenho dinheiro lá, não tenho dinheiro lá. Eu não tenho dinheiro lá. Ah, não é? No meu Deus. Não tenho dinheiro lá. Ah, não é? VAMOS ELIGIOTA NU META! REVEA ALBOS RUBAROS! Outro chefe vai te destruindo! Vai pra lá! VAMO ATROXA! VAMO ATROXA! A polícia do caralho! Parece urubu na carniça vei! Temos 30 segundos pra reagrupar! Se você vai jogar isso no lixo vai agrupar o dinheiro do baú! VAMOS! É o seguinte! Esse aqui! Que é o bicho! VAMOS! VAMOS! ANALISAR! ANALISAR! VAMOS! 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 Mbora! Argonha do drone, bora, 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 bora! Vou levar o... Eu pensei que o dinheiro era separado. É, também. Ah, é sacanagem. Ah, dá pra reparar as armas, né? Foda! Filhado! Caralho, caralho, caralho! Olha o cara da casa do caralho, bicho! Mais um pra filha de Deus! Uma caça forte de uma morrida! Outro chefe pode ser destruído! Que filho do deus! Vou seguir em soldados os fios! Mais um chefe pode ser destruído! Ah, tô mal errado, bicho! Um chefe pode ser destruído! Ah, nem vamos preocupar pra fazer rápido! Vamos embora! Caralho, caralho, caralho! Ai! Caralho, caralho, caralho! Tem mais um! Aqui, ó! Pegando ele! Ah! Caralho, caralho! Tem mais um munição, só! Ah, minuto, mano! Ah! Estourando! Estourou agora, hein! Declare malzinho! Vai furgando pra ver! Vai furgando pra ver! Levar o dinheiro lá, ô cabalho! Caralho, dá pra fazer avionzinho lá! Cuidado! Dá pra ser avião, mano! Cara, não tava conseguindo usar a sniper! Agora já tá querendo fazer avionzinho! Mano, caiu um dito aqui, mano! É, caralho! Ó a granada! Aí sim! Tá, tá ligado que não tem almoço grátis, né? Eita! Cê tá ligado que não tem almoço grátis, né? Ó! Ó! Os caras tão dando é porque... A gente quase vai... Aí tem! A gente vai empender aqui! Tomara! 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 Eles estão tirando por aí, né? É, Mit! Esses asado! Vai, Caí! Eu também! Escarinha, Milton! Mit! Mit! Vamos! Fica calmo, tá calmo! Tô achando que papai tá aqui, papai tá aqui, papai tá aqui, porra Jogou água quente, parecia dois cachorros cruzados aí, jogou lá na verdade É... Aliado, querido! Aí, peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Peraí Caraca, velho Tem que ir pro cunho Tá tirando, tá? Tá roubado aí, ó Drone, drone Apura, apura Afua, apura, 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 apura Boto, papo gay da porra bota pra cá Ré, apura Da ré, da ré, da ré O cara é muito viado Tá pra mim? Tá não, tá Bota pra trás se tá gostoso Nunca nem grafado Bem não Tá gravando essa porra Passa a maionese Bota pra trás se tá gostoso Eita porra Acho que o cara é tão gay Ai carai É eu que não fumo tanto tossindo Qual cateu? Tô no final do mapa aqui Nunca vi esse pedaço do mapa É gigante o mapa Olha só o tamanho do mapa Tô no final do mapa Tinha até um... Um... Um grande que é o mapa Tô tendo ninguém ainda? Tem mais dois lá no fundo Os dois? Nossa, os cara tá no final do mapa, eu quero ver. Eu vi, tá vendo lá. Eu tô no final do mapa, né?